O que é esse cara aí? Eu sou o Uber. Galera, tá começando mais um quadro do Em Busca do No Time. E hoje eu tô com piroca do Diogo, já deitadinho aqui, já tudo pronto pra ele tatuar. O que é tatuar vocês vão descobrir agora, né Diogo? Fala tu, tá nervoso? Tô nervoso, né irmão? Eu queria estar aqui. Estamos aqui com o John também. Se apresenta aí pra galera. Fala galera, sou o John aqui do Alcarrega. Tá o Instagram? Aqui no Espaço Mederim. Arroba John Tattoo, John com dois Os. É isso, o melhor tatuador das mulheres. A intenção desse quadro é o seguinte, o homem hoje chegar aqui, ele fazer coisas aqui. As atividades do Mederim. E hoje a atividade que o Diogo tá fazendo é a tatuagem. Eu acho que tu foi o cara que mais se fodeu, né? Diogo, ele nem começou ainda. Não, mano, esse cara que ele deu um risquinho pra quebrar os dedos. Ah, que isso, mano. Ah, isso, Deus. Eu sou um cara lá de cor e trás. Por eu ter topado isso aqui, já prova isso, né? Já prova isso. Eu tô tomando uma caiteirinha, fazendo tatuagem. Já uma tatuagem de um lugar que eu já me arrependi pra caralho. E sentindo dor. Então... Vai lá, vai falando. Ah, é, vamos falar um pouco. Eu tô ficando nervoso, né? Não tô ficando nervosão, né? Vamos falar um pouco sobre o teu canal, mano. É, explica pra galera o teu canal. De onde surgiu essa ideia louca de fazer esse canal trash? Desse jeito tão trash. Então, eu sempre fui muito fã de Hermes e Renato. Chora, né, né? E Peppa Films, tá ligado? Ah, Peppa Films é do... Aquele cara do... Cara de cavalo? Isso, Peppa. E o cara de cavalo? Isso, isso. Ah, é muito bom, né? É muito bom. Pra galera que não conhece, procura na internet. Peppa Films... Peppa Films, cara de cavalo. E Hermes e Renato. Tem uma garotada que não conhece. Eu sempre fui muito fã dessa galera. E aí, quando eu comecei a fazer comédia, eu não tava indo muito pra esse caminho, não. Eu tava tentando fazer sketch de humor, né? O Porta dos Fundos, a La Fernaise, que eu tava fazendo. Eu queria fazer sketch de humor. Só que ficava muito ruim, mano. Eu não sabia fazer, tá ligado? E eu acabava rindo pra caralho disso. De ficar uma merda. E hoje... Normal trash, sim, sem querer. Exatamente, sem querer. E aí, eu comecei a pensar... Porra, mano, eu já sou muito fã de parada trash. Pra que que eu vou fazer bagulho com qualidade? E pior que o lado, à toa, foi pra casa do caralho, né? Porra isso. É. Quanto pior a atuação, melhor pra merda. E isso é curioso. Quanto pior, tipo, melhor. Tá ligado? É o que é a frase do Maracujá. Você é do Maracujá. Faça as coisas pensando que vai ser uma merda que sempre vai dar certo. Exatamente. E foi exatamente na chão do mal. A baixa expectativa é maravilhosa, hein? Por exemplo, tu acha que esse teu canal vai poupar? Cara, não sei, mané. Tá fudido. Tá. Eu já tenho que esperar o fracasso. Sério? Caralho. Porra, é... É, é, é... Conselhos de Dioglifante. Faça as coisas achando que vai ser um fracasso mais ou menos do que o Céu Maracujá fala. Faça as coisas... Na verdade, quando ele me falou isso, ele tava nem bêbado, sacou? Porra, mas é o melhor momento. Eu também tô um pouco. Tá um pouco? Eu tô sendo sincero. A melhor parada é que quando você começa um projeto, você tem que começar ele, que é só um fracasso. Porque quando ele for uma vitória, vai ser uma grande surpresa pra você. Caralho, é maneiro, né? Quando você faz a parada sem esperar e bomba. Não bombou o vídeo. Tipo assim, o vídeo... Eu não sei qual foi o primeiro vídeo seu que bombou, tá ligado? O primeiro que bombou... Foi... Na verdade... Na verdade, fora que o Felipe Neto divulgou, muitos vídeos bombaram. Peraí, peraí. Eu te apresentei? Acho que não falou do canal, não. Eu vou apresentar aqui no meio da entrevista. Esse é o Diogo de Fã. Ele tem um canal trash e tá se avançando no stand-up também. Eu já tô meio louco. Tô ficando louco. Ah, eu também tô doidão, irmão. Mas enfim, vai. Vamos lá. Diogo de Fã. Manda aí. Caralho, por que você tá falando? Essa apresentação não veio do programa. Não veio do programa. Mentira, a gente é apresentado mesmo. Já tinha te apresentado. Por que que tu teve essa ideia de tatuagem, mano? Cara, por que eu falei? Porra, Diogo é maluco. Piroca, tá ligado? Eu tenho certeza que ele vai topar de fazer uma tatuagem. E foi o que aconteceu. Pô, se fudeu. E daqui a pouco tu vai subir no palco felizão. Ah, isso é verdade. Vou levar uma alegria pra pra galera. Pra quem não sabe, a gente vai fazer um show stand-up daqui a pouco. Vai fazer um show stand-up daqui a pouco aqui no Espaço Maybelline, cara. Espaço Maybelline é a casa que abriu as portas pra mim. Tô há 1,5 meses aqui no Espaço Maybelline. É muito tempo, né? Fazendo uma casa, né? Muito tempo. E daí o Felipe Neto te divulgou, né? É, aí o Felipe Neto... Então, pra quem não sabe, o Felipe Neto divulgou meu canal, né? Meu canal se chama Canal Diogo de Fãs. Não, aí o que acontece? O canal tem um conteúdo maduro, caralho, pra dar mais sério. Só procurar lá, Canal Diogo de Fãs. E aí o Felipe Neto gostou, irmão. E aí ele divulgou em 3 lives e 1 vídeo, que ele tava com o Maurício Meyelis. E aí o canal foi de 6 mil inscritos pra 64 mil inscritos. Caralho, que beleza. Exato. Porque é pra mim. Ele é até forte pra caralho. Ele é um canhão, né, mano? Agora ele é... Aí ele virou meu papai, né? Virou teu papai? É, papai trouxe. Mas ele tá pagando atenção? Agora ele me abandonou. Abandonou? É. Pô, Felipe Neto, se tu tiver assistindo esse vídeo... Com certeza não vai dar... Na verdade, a gente é ex-funcionário dele, né? É, 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 é o funcionário dele, exatamente. Tu também, né? Também. Caralho, é verdade. Pra quem não sabe, eu trabalhei na Paramaker também, que era a produtora dele. E eu vi... Eu tive uma longa história que fez... Mas eu não tinha uma amizade com ele pra ele fazer essa divulgação. Ele fez por livre e espontânea vontade, o que foi do caralho pra mim. Eu tenho certeza que ele gostou dos vídeos. E era um vídeo de trash, ele gostava dos pontos maldinos. Tem uma mosca aqui, mano. Mano, tá pegando o caralho? Não, não, vamos lá. Ele gostou do conteúdo do trash. Pô, quem não vai gostar desse conteúdo? O trash é bom pra caralho. Ah, tem gente que não gosta. Eu lembro o primeiro vídeo da sketch do trash que teve foi o da... Daquele gordinho. O... Shonzy. O serrote maldito. Uma vez eu vi que eu vi vídeo no Shopping H. Eu acho que foi no Shopping H. Ele tá com um fio de tranq. É, ó. Eu vi ele por lá. Eu falei, cara, esse é o gordinho da sketch do Berfante. E daí foi que... Aquela sketch não me lembro. Como é que foi aquela sketch? Ah, aquela lá é o... O serrote maldito. O serrote maldito, pode crer. O menino Jonas e o serrote maldito. Pode crer, ó. E aí o que aconteceu? Ele divulgou. E aí depois, o South America Names, uma molecada, pegou um trecho do quadro meio, o repórter do Idão. Aí uma molecada pegou o trechinho do Baby Lady, E aí aquela porra caiu no South America Names e bombou, irmão. Aí... Baby, baby do Baby Lady foi a parada que falou assim, Porra, agora eu consegui o que queria. É. Porra, o divisor adiado. Mas você tava pensando em fazer o sucesso? Ou você só fazia ou não fazia mesmo? Eu não faço o que eu goste, porra. Não, no fundo eu sabia que algum vídeo ia viralizar. É. É. Eu até tô sendo contraditório aqui no que eu vou falar. Mas eu já pensava na vitória, porque eu falei que a gente tem que começar os projetos pensando em um fracasso, né? Aham. Mas eu tava pensando na vitória. Mas na verdade você falou dentro do personagem que você é. Porque como amigo, eu sou teu amigo pessoal. Aham. Se eu te falar que eu não sou teu amigo pessoal, tu sai daqui desse canal agora. Entendeu? E o carinho que eu tenho com você, bom amigo, é, porra, imagina. A gente se estressa aqui no meio da entrevista. Aí tu manda eu ralar. Rala, rala. Eu saio com a tatuagem toda falhada, moleque. Vou pra casa. Pô, mano, mas é melhor. Tipo assim, é... Ou então o John fica puto com esse barulho. Começa rabiscar minha perna toda fodida, moleque. Minha perna fica... Aí em vez da limpeza tem uma rola desenhada. Caralho, você tá realizando uma rola longe. Não, não, tá. É, mano. Essa é brincadeira aí. Não, não, não. Mas não, não. Tá maluco. Falou sério. Vem cá. Eu tava, eu tava, eu pensei numa parada aqui agora. Que, por exemplo, é um personagem que você faz no canal. Não é você. Você tem esse, esse pico de loucura só às vezes, tá ligado? Mas é um personagem que você faz ali no canal. E tipo assim, eu tirei essa conclusão. Foi no último show que eu fiz com você, que você sentou na mesa dos fãs. E a galera perguntou sobre a acreditadura. É, acreditadura. Candidatura. Candidatura. E daí você entrou no personagem falando que... Não, pô, a queda não é essa que não sei o que. A queda não é só o filho da puta. Tenta xingar ele. E você entrou no personagem e ficou conversando com a galera no personagem. Aham. Até ela, até a pessoa, tipo, chegar no Diogo de fã de real, que é você, tá ligado? Sim, sim, sim. Você tem essa parada com os fãs, né? Sim. Porque os fãs são uma galera que estrola muito, né? É, não, eles me cobram essa persona, né? Eles me cobram um pouco do personagem. Se eu for eu, talvez eu decepcione um pouco. É. Se eu for completamente eu. Não que eu não seja interessante, tá ligado? Ei, onde é que a gente estava? O que eu estava falando? Aham. É que, tipo assim, você faz um personagem na parada. Você meio que decepciona a galera, assim, você não entra no personagem. É, eu acho que, por exemplo, hoje eu entrei no Malware House pra imprimir um documento. Aí tinha uma molecada, de uns 13 anos de idade. Caralho, os molequinhos piraram. Caralho, Diogo de fãs, Diogo de fãs. Eu falei, calma, calma, calma. Aí dei um tapão num deles lá, deu uma merda do caralho. Tá caralho, velho? Aí eu falei, calma, calma. Aí eles, faz a dancinha, faz a dancinha pra mim. Entendeu? Pô, só que eu estava só imprimindo um documento, irmão. Aí é foda. Pô, como é que eu vou jogar a dancinha no meio da manhada? Você escolheu isso, mano. É. É a tua obrigação, filho. É a minha obrigação. Aí quando eu saí, eu fiz um pouquinho da dancinha. O molequinhos piram pra caralho. Mas... É... Eu, Diogo, Diogo de fãs no dia a dia, não vou fazer essa dancinha. Não, é óbvio. Eu te conheço como Diogo de fãs, tá ligado? Me deu um pão, me deu um pão. Eu te conheço como um cara, porra, Diogo de fãs em personagem e Diogo de fãs real. É, pode crer, pode crer. Às vezes a pessoa não... Mas, eu acho assim, personagem não é uma parada que eu trabalhei. Eu não sou ator, né, mano? Eu não me considero ator. Eu sou um mau ator. E isso eu acho até que é uma... Eu acho que você é igual o Naruto, tá ligado? Você tem, tipo, uma raposa dentro de você, só que é tipo uma parada trash dentro de você. Demais. Isso. E tá dentro de você. Você tem uma aula com ela... Sou eu, mas é a Floraga, é o cara que sai, né? O Walter é a Boa. Que doideira, né? Nossa mente é muito doida. A gente pode ser várias pessoas. Ser ator é muito maneiro, né, cara? Você pode ser várias pessoas. É, cara, isso é um trabalho de ator, assim. Só que eu não estudei pra isso. Eu não sou um cara estudado em atuação e tudo mais. Pra falar pra você, porra, eu desenvolvi esse personagem, ele vai ser assim, vai ser meio imbecil. Não, eu sou imbecil, mano. Gosto de coisa imbecil. E essa porra sai. Agora, se você me pedir assim, não, eu quero que você trabalhe um cara, assim, um caminhoneiro dos anos 90. Moleque, americano. Eu vou te falar um desafio. Eu vou fazer essa porra direito. Um desafio na minha vida. Eu vou fazer um caminhoneiro idiota. Fazer um... Hey! Hey, guys! Traz a carga, traz a carga. Porra, imagina, Tiki Chong, você vai fazer um Tiki Chong. Tiki Chong, é. Tiki Chong. Porra, tem traço, viu? Tem, tem. Eu só não sei se é o Tiki ou tinha o Chong. Pô, tomara que... Se você tá desenvolvendo um filme que precise desse estilo, me chama... Mas, por falar em filme, cara, é uma parada que aconteceu muito louca na minha carreira. Foi esse curta que eu fiz com o Ian. Ian Cidere. Pô, irado, Ian. Eu pensei que fosse... Você tirou do Porta dos Fundos? É. Eu pensei que fosse... Quando o Ian me ligou, eu pensei que fosse relacionado ao humor. Caralho. Tá ligado? Depois de um maior tempo, ele me mandou um roteiro. Onde o roteiro não tinha nada a ver com o humor. Era meio que uma ficção científica, tá ligado? Caralho. Caralho. Que loucura. Eu vivi um homem das cavernas, né? E, tipo, eu nunca tinha feito nada parecido na minha carreira. Uma doideira, né? Você pode ver várias pessoas. E viver um homem da caverna, irmão. Aquela palha tochada no meu rabo, irmão. O dia inteiro. Um freio do caralho. Mas é isso que faz se sentir o homem das cavernas, na minha opinião. É, você... Uma parada que... Você se bota num lugar. Uma parada que traz muito personagem. É um trabalho que, às vezes, a galera não valoriza tanto. Que é um trabalho de direção de arte. O cara que tá vendo na televisão um filme. Que tá vendo num cinema. Não percebe que o cenário é... Mano, é calculadíssimo. De cada quadro. De cada peia de aranha. É um artista. Você também, a galera não sabe. A galera, ele também foi direto da Pará Fernalha. Se você... Teve um vídeo que você fez meu. Eu te dirigi. Vários. Vários vídeos que você me dirigiu. Inclusive, o último vídeo que eu gravei na Pará Fernalha... Tá ficando maneiro mesmo. Tá ficando maneiro mesmo. Shortinho azul. Maneiro. Pô, inclusive o último vídeo que eu vi na Pará Fernalha... É de direção do Itur. Com o Edgão. De Batman e Robin. Foi. Batman e Robin. Podem procurar aí. Eu que dirigi. E ficou bonito aquele vídeo. Ficou. Ficou. Um audiovisual foda, né? Eu... Eu gosto de dirigir. Você também tem banda, né? Tinha banda, né? Let's Go. Tive. Colocou na CatSide como baterista. É, mano. Essa história é muito louca. Eu quando comecei minha carreira artista... Eu sempre... Sempre... Sempre tive carreira... Eu sempre trabalhei com arte, né? Mano. Eu comecei pela bateria, né? Por música. Eu comecei tocando meio autodidata. Fui estudar. Estudei bateria. E aí eu montei minha banda e tive... Eu toquei sete anos com ela. Cheguei a morar em São Paulo fazendo show. Fiz muito show. Eu acho que se eu não tivesse filha e esposa... Eu não montaria uma banda. Eu não montaria uma banda, não. Eu não montaria uma banda, não. Eu daria de maluco falar. Hoje eu vou pra morar em São Paulo. Diogo, vamos morar em São Paulo três meses? Foda-se. Eu ia, mano. Se tu me falasse isso, eu falaria não. Tu falaria? Eu convido que tu falaria não. Não, pra... Você é um cara maluco. Da última vez que eu fiz show com você, você se arrumou de ficar em Cabo Frio. Tu foi aparente arranhado o Cabo. Tu vem meter essa pra mim? Tu vem falar que eu não iria? Eu iria, eu iria, eu iria. Diogo, vamos passar pra ele em São Paulo. Caralho, tem casa lá. A gente foi fazer um show em Cabo Frio. O Vinicius tava indo embora e eu falei, Vinicius, decidi ficar. Aí ele, caralho, que isso, mano. Vai ficar sozinho Cabo Frio. Eu falei, caralho. Blablacar. Tô até fazendo comercial aqui. Se quiser patrocinar a gente, é Blablacar. É isso aí. O aplicativo é de carona, acho. Aí ele, que isso, que que isso. Blablacar, que porra é essa? Aí eu falei, pô, bagulho de carona, não sei o que. Aí ele, pô, ficou preocupado, né? Ele foi muito preocupado. Ele foi mandando mensagem de 5, 5 minutos. E aí, tá tudo bem? E eu doidão na praia, pô. No terceiro sol. Detalhe ainda, o filho da puta do meu irmão se esmodificado. Eu tive que voltar pra igreja. Aí aquele moleque um retardado. O Matheus. Me fudeu naquele dia lá. Moleque, Matheus entrou no carro e falou, Jô, tá muito preocupado. Tá malzão. Eu falei, eu com perdoa. Seu merda. Moleque, xinguei muito ele. É porque o Matheus topou de ficar. E depois ele desistiu. Aí o Vinicius teve que voltar pra buscar ele. Aí tu ficou... Tu e o Hudson lá, né? O Hudson foi entrevistado aqui também. Inclusive. Ah, ele já foi entrevistado? Já. Foi, foi, foi. Foi com o Hudson. Foi muito engraçado, mano. Quando é que vem na tua cabeça falar assim... Eu tenho um canal no YouTube... Porra, faço um novo e eu quero fazer estandar. Como é que veio isso na tua cabeça? Quem você se inspirou em fazer estandar? Na verdade, você teve alguém que te inspirou em fazer estandar? Cara... Tive. Quem? Uma parada que eu nunca falei. Posso falar quem é? Já sei quem é. Posso falar? Igor Guimarães. Não. Não? Igor Guimarães eu te conheci depois. Ah, é? Cara, meu... Por incrível que pareça, meus amigos... Daniel Curyd e... Maracujá. Caralho. Vocês se inspiraram muito? O primeiro show de estandar na minha vida foi no show deles. No Lapa 40 Graus. Caralho. Eles não sabem disso. Foi o meu primeiro show de estandar que eu assisti. Falei, caralho, isso é muito divertido, mano. Vou fazer também. É. Quero fazer. Só que eu tinha um medo, fodido. Porque assim, caralho... Balco é uma parada que ou você faz rir ou você tá fodido. Ou você não... Ou você fracassa, né? Sabe uma parada legal que eu acho no teu texto? Eu não sei qual entrevista eu falei isso. Que você faz uma piada de tiozão pra caralho. É. Porque tipo assim, você sai de... Você... Você sai do mundo de stand-up e você cria um personagem fodido ali. É. E como não entra piada, que na verdade não é uma piada... Aí... Ah! E algumas vezes você fala, essa era pra ser boa. E você faz uma parada de improviso na hora que acaba funcionando. É. E esse que se transforma no teu punch. É. Teu texto tem um lance muito engraçado, muito maneiro no teu texto, que tem algumas coisas que não é piada, só que você faz transformar em piada um improviso. Você já me reparou dessa parada? Já reparei. Isso foi total improviso assim. Porque o meu objetivo no início, no meu primeiro show, quando eu escrevi essas merdas... Aham. Eu pensei... A galera vai rir da piada. E quando a galera não riu da piada, eu acabei improvisando e fazendo a galera rir. A galera rir. E eu entendi que essa era a minha parada. Era pegar uma parada meio sem graça, meio de tiozão, jogar e depois jogar pra galera e falar... A piada foi essa, galera. É. Só que você fala de um jeito diferente, cara. É, é. Você fala de um jeito diferente. Você não fala desse jeito. Não, não, não. É porque é só na hora, mano. É difícil aqui reproduzir. É porque tu tá... Eu preciso tá no calor do momento ali. Mas é basicamente isso. Eu falo tipo assim, de um jeito meio idiota que a piada foi essa. Aí as pessoas tipo... Caralho, não acredito. Acabam rindo de... É. Acabam rindo de tipo... Não acredito. Cara, eu não acredito que eu tô nesse show. E aí, no final das contas, a pessoa tá no pior show do mundo. Mas ela tá rindo. E aí, no passo, não se torna mais o pior show. Você é o Andy Kaufman brasileiro. Porra, obrigado, velho. Isso aí é uma elogia. Quem fala isso é uma morte, você viu? Não, pode falar pra mim. Você é o Andy Kaufman brasileiro. Pois, é uma honra. Porque você quebra totalmente o lance de... Ah! Eu tô aqui, eu tava lá em casa. Aí minha mulher chegou pra mim. Aí... Você quebra isso, mano. É. É. E essa entrevista sendo boa, que a galera com certeza tá muito curiosa pra ir no show. É. Tu falando nisso, você também tá com um solo com uma produtora foda, né? É. A Belo Entretenimento. Pô, o Dona é maluco. Que rica. Tá ganhando com tudo aí. Pra quem não sabe nada do entretenimento, é a minha produtora. E o... 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 A Cura da Depressão trazia pra andar ruim. A gente botar no banner lá. A Cura da Depressão. Se a pessoa ler rápido, ela vai ler Depressão, já dá uma bad vibe. Aí eu falei, pô, moleque, verdade. Aí você concordou também, né? É, eu concordei. Aí a gente pensou em mudar depois. Só que agora já tem cartaz no Chato Bangu. Já vai fazer na Bahia, se Deus quiser. Já vai fazer na Bahia e Brasília. Ah, moleque. Ei, tem uma parada aqui. Qual era o nome? Qual era o nome? Pode falar o nome? Fala, fala. Groselhada Show. É, ia mudar pra Groselhada Show. Tu lembra? Você parou com esse bordão, moleque. Diogo tem vários bordões. É. Você falava uma parada relacionada à Groselhada. Groselha, Broselha. Mas é porque o Linguiça, cara. Inclusive eu tô tatuando uma Linguiça aqui. É, pra quem não sabe o Diogo... Acho que as filmagens estão aí. Já botaram o take, pra quem não sabe. Da Linguiça que o Diogo tá tatuando, né? Aí a galera tá se perguntando. Por que ele tá tatuando uma Linguiça? Pra quem não é fã, tá se perguntando isso. Quem é fã sabe por que eu tô tatuando a Linguiça. É que a expressão Linguiça, cara, começou... Porque o Dan Lessa falava assim... O Dan Lessa é o cara que filma lá no canal. E ele falava assim... Caralho, o fulano é muito Linguiceiro, mano. Que era o cara que escrevia... Que era o cara que escrevia textão no Facebook. Não, não. Ele chamava esse cara de Linguiceiro. Isso aí eu já sabia. É. Que vem do Encher Linguiça, né? Aham. É tipo de Encher Linguiça. Só que eu achava engraçado o cara ser um Linguiceiro. Achava essa porra engraçado. E aí eu comecei a falar... Aí eu comecei a chamar o conteúdo que eu fazia de Linguiça. Eu vou postar essa Linguiça hoje, que não sei o que. Você que é lá da Linguiça. Aí vieram as variações. Ah, que eu sei o que... Ativa a cineta pra receber uma linguiceta. Aí a variação pra Linguiça. Linguiçada, Linguiça, Linguiça. Aí, mano, a galera... Essa porra de Linguiça pegou no nível. Que é o meu maior bordão. E o Grozzelli acabou... Descendo. Caindo em desuso. Um bordão que eu gosto que você usava muito na época que eu gravava lá na Parapenal. Ele era... Você idiota. Você tá fudendo meu jazz. Fudendo meu jazz. Isso aí eu trouxe da época da banda, cara. Os moleques da minha banda, eles falavam essa porra. Pô, tá fudendo meu jazz. Eu não sei o que. Moleque, é o meu preferido. Até hoje eu uso. Você tá fudendo meu jazz. É fudendo meu jazz. E eu tô contaminando as pessoas que amam comigo. Pô, mas é muito foda esse bordão. Você tá fudendo meu jazz. Fudendo jazz. Pô, porque jazz é aleatório. É aleatório. E tal. Aí eu tenho outros bordões também, que é o... Eu não queria! Acho que isso é ruim. Eu tô tendo um ataque cardiorespiratório. Ai! Eu tô tendo uma parada cardiorespiratória. E aí mudou pra... Ai! Eu tô tendo falência múltiplica dos órgãos. Ai, eu tô sangrando. Ai, eu tô sangrando é bom pra caralho. Ai, eu tô sangrando, Pedro. Não, tem sim. Tu faz... Tu faz... Não, na live você fala... Ai, eu tô... Aquilo não era mordão? Não, aquilo lá foi só pra falar. Foi na hora? Foi só pra falar. Eu corragia! Caralho! Outra parada que a gente não comentou que virou mordão, que você fez num vídeo agora, de uma live que a gente fez na casa do... 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 Matheus Lébolas. É... Léo de Privituba. Léo de Privituba. Léo de Privituba. Moleque! Esse moleque deve estar se achando foda. É. Tipo, caralho! Virei mordão no canal de ônibus. Léo de Privituba. É. Eu falo isso com Letícia direto. Letícia é minha esposa. Pra quem não sabe. Exatamente. O Léo de Privituba saiu do nada também. Foi numa live. É. Eu parei essa porra e existe um cara chamado Léo de Privituba. E esse cara ficou encantado. Ele comentou lá. Caralho! Eu virei mordão no canal disso aqui. Moleque. Vensado. Léo de Privituba. Léo de Privituba. E tem um pirulitão pop! O pirulitão pop. Inclusive, o pirulitão pop vai patrocinar ou vai? Se Deus quiser, mano. Se Deus quiser, irmão. A gente faz merchan. Eu vou fazer a galera fludar. Provavelmente esse vídeo aqui vai sair depois desse momento. Eu vou divulgar no Instagram pra galera fludar o Instagram dele. Aham. Pra eles entenderem, mano. Que porra, pirulitão pop. Moleque. Muitos merchan que eu faço já de graça pros caras. É. E cadê os caras que patrocinam no canal aí? Todo mundo tá na boca do povo. Pirulitão pop! Que incrível! Inclusive, aquele lance que você fez a candidatura lá na... 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 No parque de Madureira. No parque de Madureira. Aquilo ali foi... É, quando eu nascer minha candidatura a presidente, né? Depois vocês procurem aí. Presidente... Ó, já tá entrando o personagem sem querer. É. Presidente de... É, quando eu falo a presidente eu vou entrando, mano. Tem jeito. Que aqui a gente tá conhecendo de... Ovo brasileiro! Olha lá. Começou. Moleque, a linguiça tá muito maneiro. Lançaremos... Moleque! Pouça linguiça. Essa linguiça vai tá marcada do resto da tua vida. Quase a minha vida, mano. E eu tô acompanhando isso aqui. Que foi num programa teu, moleque. Isso é uma honra, irmão. Quando a gente tiver bombando na internet... A gente já não seria tá bombado. Não. A gente tá bombando. A gente tá bombando. Mas aí quando a gente for global, tá ligado? Tá com o programa na Globo, na rádio, tá ligado? Ah, com certeza. A gente vai ver essa linguiça e eu vou falar. Pô, eu fiz um programa... Fiz um programa do linguiça mesmo. Diogo, vamo olhar um pouco de assunto aqui. Vamo falar sobre essa outra parte. Por que que você escolheu fazer uma linguiça? Cara, então. Eu gosto de fazer tatuagens que marcam a minha vida, tá ligado? Hum. Eu tenho uma tatuagem na bunda, que é uma caveira. Essa tatuagem marcou tua vida aí? Qual é? Na banda, quando a gente tava morando em São Paulo. Na testa da caveira tá escrito SP. Eu queria te conhecer antes, tá ligado? Porque, com certeza, eu iria entrar na tua loucura junto. Tipo, de mim. Moleque, sério, é um dia. De São Paulo e de tudo isso. Eu tô muito foda-se hoje. Se um dia me chamarem pra ir pra São Paulo com um trampo lá de... Tipo, na minha área, eu tô louco. Tranquilão. Eu tô no momento de fazer loucura. Mas é isso? O bom que a Letícia entra na minha loucura também, moleque. Sim, a Letícia é foda. Um beijo, Letícia. Você é foda. Aí é o seguinte, cara. Aí tem essa tatuagem que eu namorei em São Paulo. Geral da banda fez. Então é uma parada que marcou minha vida. Essa tatuagem que eu dei na panturrilha. É de... Significa edição de vídeo, né? Que é a parada que eu sempre trabalhei com isso. A galera não tá entendendo a sua tatuagem que seria na panturrilha. É um desenho que você tem de filme. É um filme de câmera de vídeo com uma tesoura cortando assim. Significa edição, né? Antigamente os caras editavam filme cortando e colando, né? Caraca, você imagina uma merda, cara. Uma merda do caralho. Hoje em dia tu vai lá no Premiere, faz o teu cortezinho, bota no vídeo. Se eu sou esses caras da antiga, eu ia me remoer no túmulo. Eu ia falar... Os filhas da puta não sabem o que eles estão tentando. Caralho, jogou. Pô, você já parou pra pensar que você pode ser um cara reencarnado? Um cara que era... Um cara de cinema. É, pô, um cara de cinema reencarnado, tá ligado? Pô, eu queria ser o... Tarantino. Tarantino? Reencarnado. Caralho, aí tu tá pedindo demais, né? Porra. Tu tá no Brasil, realiano, barata, porra. Ah, então eu devo ser o Zé do Caixão. Caralho, o Caixão morreu. Morreu, porra. Caô. Sério. Zé do Caixão morreu, Reano? Morreu. Morreu, cara. Há pouco tempo, Reano. Mano, como é que ele se mantinha? Ah, já tem um ano, mano. Como é que ele se mantinha? Legal. Boa pergunta. E esse empresário? Ele vai ficar no cemitério ou não, moleque. Não, mano, mas ele tinha uma unha muito grande pra se manter. Moleque, você imagina uma uva ser no barman. Uma unha daquela. Aqui, Alain. Porra, o maluco não tem nenhuma... Não é não, John? O maluco com uma unha naquela do Zé do Caixão não tem nenhuma utilidade pra trabalhar. Ele era proctologista. 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 Proctologista? Com castigo. Ele era proxú, cara. Ai 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 ! Ia sair tichando na parada, tá ligado? No pedazo... No pedazo... Não, e aí, cara, que a gente perde o foco pra caralho. Mas tu fala muito, cara. Você também, cara. É bom conversar com você, né? É bom pra caralho. Mas ele é gente chapadão, chapadão. Caraca, esse é uma coisa maravilhosa, né? Puta que mariu. E esse aí é muita coisa boa, né? E aí eu tô tatuando a linguiça, porque a linguiça é um marco da minha vida, né, mano? Quantas pessoas aí pelo Brasil estão falando linguiça, linguiçeta? Dá pra eu pensar nisso? Você é muito doido, né? É. Eu não tenho muito... Eu não tenho muito... Quantas pessoas nesse mundo... Exatamente. Eu não sei mensurar quantas pessoas que falam linguiça. Quantas pessoas estão te limitando agora? Tipo... Tipo... Umas de cinco. Será? Acho que não. Deve ser mais. Deve ser mais, é. A linguiça é mais que combina a sua vida, né, cara? É isso. A linguiça... Cara, isso é uma piada, né, cara? E outra coisa... Baby, baby do baby do virulane de lei. Que marqueteiro explica que uma porra dessa vai viralizar? Nenhum. Nenhum. Pode estudar o marketing de forno. Não é... Baby, baby do baby do virulane de lei. Quando eu falei, mas eu senti um barulho, tá ligado? Eu tremi tudo assim e falei, que isso, Jesus? Esposa, olha, esposa. Tem uma voz. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Aqui é o capeta, Luizinho. Que que é isso? Juro pra você. Você tá com um pacto. De orgulho. Deve ser pacto. Você tá então no personagem. Não, não tô. Serial. Maneiro que tu tá tentando me puxar, né? Sai do personagem. Ele não sabe que eu sou fã. Esse papo foi muito legal. Foi muito legal. Eu acho que você já pode ver a sua tatuagem, a arte que o John fez aqui. Mano, eu tô muito tenso pra ver essa porra. Neck, ficou muito foda. Olha isso. Caralho, muito pica. Neck, uma linguiça. Muito pica, John. Caralho, mano. Que orgulho dessa porra. Caralho, eu não te botei em furada aqui. De novo eu tô me botando uma burra, moleque. Ah, você vem sentidorzinho aí na tatuagem. Fica aí, John, galera. Siga esse maluco, porra aí. Dá o teu Instagram aí, John. Fala um pouco do teu trabalho. Traço bravo. Não, divulga aí, John. Divulga essa porra, que a galera tem que fazer tatuagem contigo. Então, cara, meu nome é John. Eu trabalho no Cartel Tatuagem aqui no Espaço Medellín. Sou especialista em blackwork, dotwork aí, ponte livre. E trabalho também em alguns trabalhos em colorido. Meu Instagram é JohnTatu, John.Tatu, John com dois Os. J-H-2-O-S aí. Se inscreva no canal desse filho da puta. Isso aí. Deixe seu like, compartilhe e ative a sineta. Pra receber... A linguiceta. Outra parada que você não falou? Tá bom, garote? Garote? É outro bordão, né? É outro bordão. Garote, se inscreva no canal dele aqui, beleza? É isso. E... Você tem que ajudar a compartilhar, né? Porque você que é um... Eu não vou compartilhar, mano. Porque aí tem que ver valores e valores, né? Depois a gente vê se nós ficamos no Cartel Tatuagem, quando eu costumo uma parada pra tu fazer... Não. Não adianta tu link gravar. Não, a verdade eu coloquei ele pra aqui, né? Não, a verdade eu coloquei ele pra aqui, né? Não, eu coloquei ele pra aqui, né? Eu quero que você foda. Obrigado. 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 Obrigado.